Finalmente o Death Hero chegou aqui no servidor chinês e nesse vídeo a gente vai comentar um pouquinho sobre ele Enquanto eu dou aí alguns tiros com as minhas gemas que eu estiver disponível, né? Que eu tenho disponível aqui no servidor chinês E conferir também os eventos de lançamento dele aqui no servidor chinês Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Ney e bora lá! Então temos esse banner aqui, esse banner de login tá de 1, 3 e 5 dias Temos esse daqui que eu nem lembro o que que é, pra falar a verdade Temos esse daqui também que não é o livro da Pandora Tem aí o do Contra que eu fiquei revoltado que eu não peguei a skin gratuita Aqui aparentemente parece que teremos 3 dias pra lançar a skin do Doku Divino Ou seja, a skin do Doku Divino não chegou no servidor chinês, né? O evento e tal dela Aqui referente ao banner dele e bora! Então tem aqui Death Terus Ontem eu postei o vídeo dele já com sua gameplay atualizada de outra dimensão Focado apenas em comps com outra dimensão E um pouquinho da dificuldade que ela tem, né? Mas mostrando também os pontos positivos que ela pode oferecer pra vocês Se você não viu, eu vou deixar nos cards também Além dos counters, né? As fraquezas do Death Terus Aqui tá tendo aquele evento que você tem que jogar obrigado com classe A e classe B, né? Da hora, eu já tô farmando aqui passivamente, né? Então top esse evento O próximo evento aqui é a Roda da Infortuna Vamos ver se a gente pega uns fragmentos aqui Aqui é só duas vezes de graça Ó, pegamos a gema, ó Então já tá top Aqui é aquele negócio de comprar Esse aqui é um evento que poderia voltar pro chinês Normalmente aparece esse evento somente no aniversário, se eu não me engano, né? Ou seja, talvez esse evento em setembro O que acontece? Aqui você pega três mil poeiras pra pegar um baú de seleção de um personagem específico Isso aí é muito da hora, né? Isso aqui deve ser de classe A e classe B Então é isso O próximo aqui Não sei o que que é O do faraó, né? Restituição do faraó Page 1, óbvio, né? É que nem A gente não ganha nem os baús normais, né? Dos personagens Restituição De vocações do Death Terus Bastante evento Modo história Do Death Terus Eu devo postar lá no gameplay Talvez só O modo história dele Sem jogar nem nada, né? Creio eu Deve parecer talvez Elixapur Igual eu especulei, né? A versão dele é de sapuri também Então temos aqui A troca, né? Do modo história Temos aqui o As doze casas Tem aqui o evento Que eu falei que não é da Pandora Referente Ah, esse aqui é um novo negócio Que eu vou ver se eu posto hoje à noite pra vocês, tá? Chegou um novo pavilhão aqui Vou postar hoje à noite pra vocês Ele mais atualização do aplicativo da GT Que tá lá com novas coisas O que que é interessante O que que não é Aqui é o login de um, três e cinco dias também E o aniversário, né? De gêmeos Então é isso, galera Esse aí foram os eventos de lançamento dele Então bora dar tiro Só deixa eu comprar minhas últimas onze geminhas aqui Eu estou com 216 Vamos ver então O que que vai vir Ó, vamos ver então Aqui a O sumo de vocação dele Eu espero muito ver em duas vezes Agora com qualidade melhor Olha, ele tem um dente de vampiro Vocês viram? Ele tá com dente de vampiro É, os efeitos ainda não tem, né? Eles lançaram sem finalizar ainda O ato grega sonoro da animação Parabéns Foi corrida aí Olha lá o dente de vampiro dele, gente Que tosco Então vamos colocar aqui o nosso gato da fortuna Né? Que aqui é 200 gemas que eu vou gastar Vamos já arredondar aqui Meu gatinho da fortuna aqui Vai me dar 14 gemas de restituição Parabéns Pelo meu gato da fortuna Então bora lá Vamos pro nosso Um fragmento Detalhe, né? Que se eu pegar ele com 10 Meu gato da fortuna deu zero Que eu tenho que gastar 200 gemas Pra eu ter direito A pegar a restituição, né? Dosqueira Então uma gema aqui De boas Não veio nada Enquanto eu atiro aqui no vácuo Vou comentando com vocês O que que eu acho Que deve Ter de mudanças No meta Do Death Terrors Pra começar Ontem saiu a minha análise Do vazamento Do Da gameplay do Shun Divino E o primeiro Esse aí na conta E eu acho Que vai ser bem interessante Porque O Death Terrors Ele É um personagem em papel Hum O Hypnus Caramba, véi O Hypnus na conta Não tem o Hypnus aqui Que delícia Ô gente Você sabe que eu sou fã do Hypnus, né? Como assim Eu não tinha o Hypnus Agora vai ser Hypnus Nos testes Do Eros Sagrados Direto Então Eu até queria ter feito O teste com ele No meu vídeo Do Death Terrors De ontem, né? E Tava bloqueado lá Os SS Pra comprar Olha o Shun Vindo aí Falando nele O que que acontece Do Death Terrors Eu falei que ele É um personagem em papel E ele Como sendo um personagem Em papel Ele vai precisar De proteção E aí A gente vê O Shun Como Vindo com o CR Para reforçar A proteção dele Mas Também O Shun Vai ser um Counter, né? Afinal de contas O Shun Vai ficar armazenando Dano E tal Do Death Terrors Pra dar aquele Contra-ataque Então Eu achei bem Interessante O Shun Vai ficar Muito oportuno Pra jogar Com E contra O Death Terrors Lembrando Que na análise Que eu fiz Da Gameplay vazada Não tem descrição Então Eu não sei Se ele vai ter Bônus de dano A mais Eu só sei Que ele vai Poder Ter um ataque E colocar corrente Em alguém Automaticamente Mas O que que Vai alterar Na descrição Das skills Isso ainda Eu não sei E a gente conseguiu Ver visualmente Que vai ter Também Um bônus De defesa Mas pode ter Mais alguma coisa De texto De Efeitos Passivos Também E não dá pra ver Em gameplay Que a gente tem Que dar Aquela lidinha Básica Outro detalhe Também Que eu acho Que vai ter Muito time Só com dano Passivo Principalmente Thanatos E Death Terrors Eu acho Que vai ser Um combo Muito da hora Você monta O time Retranca Que é a moda Do momento É time Retranca E fica lá O Thanatos E Death Terrors Causando dano Em área De boas A fraqueza Vai ser sempre Obafka Com retranca Obafka com retranca Tá tóxico Pra falar a verdade Se você não tem Obafka Que tá no banner Inclusive Né Então Só Quem tem Obafka Pra saber Eu acho Assim É muito Difícil Encontrar Algum jogador Que tem Obafka Upado E não E não Goste do Personagem Ele é Ele é Sensacional Gente Obafka Eu acho Que eu tô Tô falando Hipnose E no Obafka Que isso Dois gêmeos Dois gêmeos E veio Dois gêmeos Errado Veio dois gêmeos Errado Triste Triste Bem que eu podia Pegar a Sasha Aqui né Porque eu já tô Há um mês Pedindo Fragmento da Sasha Tá faltando Tipo 15 Fragmentos da Sasha Eu precisava Que doasse 7 ou 8 dias E eu não consigo Invocar a Sasha Aqui Eu tô quase Pegando a Sasha No Chinês Também Mas galera Eu não dou Aqui na minha Legião Lero Lero Jogadores Que não jogam Direto Também Foi aquela Legião Que eu saí Colocando Em todo Canto Mandando Convite O primeiro Que me aceitou Foi isso Mesmo Então Já Até Tipo Assim Não Maior Opa Feio Opa Fica Falando Bem No Menino Esse Aqui Eu consegui Pegar Fragmento Tá faltando 10 Dele Demorei Um mês Pra juntar 10 Fragmentos Nosso Filho Da Legião Mas Obviamente A Báfrica É um Personagem Muito Top Mas A gente Tem A Sasha Que vai Ter Restituição E vai E vai O Defteros Mas Eu Acredito Que O Alba Fica Vai Ser Um Tier 1 E A Sasha E Um Defteros Vai Ser Um Tier 2 Tá Tier 2 É Bom Mas De Terça Feira Tá Bem Favorável Nós Só Temos Dois Atacantes De Alvo Único No Meta Que é O Alone Suki O O Resto Tudo Até Os Suporks Que causam Dano Vão Acertar Abafka 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 Vai Nerfar Dano De Todo Mundo Vinha Ainda Defteros Pra Abafka Fazer Vantagem E Não Apenas Isso Estamos Com Meta De Cura Muito Muito AP Saori E Hypnos Estão Muito Presentes No Meta E O Abafka O Shum M Também O Abafka Nerfa Ele Ou Seja O Abafka Nerfa Cura Nerfa Dano Então Ele Diminui A Sobrevivência Do Inimigo E Aumentando A Sobrevivência Com Menor Dano Né Velho Então O Meta Pro Abafka Tá Muito Favorável Vamos Ver Agora Com A Vida Do Shum Se O Shum Vai Tirar Alguém Do Meta Ou Pelo menos Reduzir Vai Vim Mais Um S Aí E Se Não Veio Né Esse Aqui Tá Sumos Aqui Né Depois Que Eu Peguei O Camus Outro Nem Play Aqui Nossa Toro Vem Ayakus Ayakus Eu Não Tenho Aqui Na Conta Então Top Então Top E O Ayakus É Controle Top Também Né Então Super Fico Feliz Aqui Já Peguei O Hypnos Já Peguei Ayakus Pra Minha Continha Então Tá Delicinha Aqui Esse Sumo Do Chinês Embora O Death Teres Ele Não Vai Demorar Tanto Chegar Né Porque A Gente Vai Ter Duas Semanas Aí Provavelmente De Sasha Inclusive Vou Deixar Nos Cargas Lembrar Como Pegar A Banda Com 350 Gemas Aproximadamente Nos Cargas Tá Tem Lá Eu Dando Um Exemplo Da Persephone Né Que É Duas Semanas Aí Você Só Muda A Palavra Persephone Para Sasha E Ver O O O O O O O O O Gostaria que fosse o Ogseus Mas o Thanatos está perdendo espaço Igual eu fiz o vídeo da semana passada Falando Como o Thanatos está perdendo espaço no meta Só lembrar também, deixo nos cards Pra quem não viu e quiser ver O Thanatos hoje, ele Está mais opcional como atacante Do que o essencial Lógico que o meta é muito favorável Para o Thanatos, por ele ser tank Que é um dos diferenciais dele Mas E essa é pra caramba, não vem o que a gente quer Que é o Thanatos Tem um personagem novo aqui Quem que veio novo? Ativou o vínculo? Não é possível que eu não tenha um MDM Ativou o vínculo ali De quem? Eu não saquei Beleza, está acabando aqui A gente tem ainda a restituição Para dar mais uma brincadeira ainda Mas comenta aí Quem que vocês gostariam Ai, veio Nossa, veio todos os gêmeos E será que esse é o sinal? Olha, só Um cano de gêmeos não está na PUC Então Não virá o cano de gêmeos Então O próximo gêmeos Vai ser o Dafteros, galera Confia Confia Que vai ser o Dafteros Esse aqui não vale nem a pena Eu gastar minhas geminhas aqui Porque fragmentos Eu não vou conseguir pegar ele De forma alguma Deixa eu pegar minha restituição aqui E ver quantos tiros que já deu Deu tiro pra caramba Partiu de ver se xion, velho Perdi lá meus negócios Aqui a restituição é só 4 gemas E 500 fragmentos Já dei 200 tiros certinho Eu tinha até esquecido Que eu tinha que dar 200 tiros pra pegar Mas aí foi na sorte Então estou com mais 22 Então vamos lá Tenho mais 22 chances Adivinha o Dafteros E também Eu gostaria que vocês comentassem aí Se vocês quiserem entrar também Nessa brincadeira O que vocês acham Que o Tanatos e o Oxeus Podem receber aí De STR O Oxeus Não sei O Oxeus poderia acumular Mais alguma coisa passivamente Poderia tiver algum Cara, PSF não tem aqui na conta Nossa Esse aqui foi o melhor vídeo De invocações Que mesmo não pegando o banner Peguei 3 personagens inéditos Aqui Pra minha conta Minha conta chinesinha Duelos sagrados Tá quase top Aqui só os exclusivos de banner Que eu praticamente não tenho Canon Comandante Pandora Saga Maligno Aqui é exclusivo De banner Pronto E vamos pro nosso Dois últimos tiros Então Coisa bem Mas na verdade Saiu aqui um tanto Parece só dois Ali É Veio só Cavaleiros Negros Então é isso Esse aí foi um pouquinho Do vídeo de Summon Do Defteros Não foi dessa vez Mas deu pra bater Bastante papo aí Com vocês referente ao meta Comenta aí Sobre esses assuntos Que eu disse Sobre o meta do Defteros O próximo CR O que vocês acham Que pode acontecer aí no jogo E o Shun Divino também Lembrando que quando sair Uma gameplay Com o textinho Tudo dele Vou fazer uma nova análise Do Shun Divino Beleza? Então é isso Vou ficar por aqui Até o próximo vídeo Valeu Lembrando Hoje a noite Eu vou botar aí O vídeo Do aplicativo Da GT E também Do novo pavilhão De visuais Aqui Pavilhão De Pavilhão Saiu o novo pavilhão Não é pavilhão de visuais Não É esse daqui Vou ver se eu consigo Descobrir alguma coisa Sobre eles E aí eu posto Hoje a noite Fechou? Se você já estiver vendo A noite O vídeo já está no ar Fui O vídeo já está no ar